Real Madrid, meu Deus, quem vem para os merengues? Esse eu amo muito. Esse é bom demais também. Eu amo muito. Vem para os merengues, vem. Vem para os merengues. Boleiro 10. Boleiro 10, ele e sua bufada, ele que é habituado a jogar na Europa, vai defender a camisa merengue. Caiu como uma luva. Como uma luva. Vai cair como uma luva a camisa merengue no nosso querido boleiro. Vamos para o próximo, meu querido Chikungunya. Vamos para o próximo, quem chega para brilhantar a nação bávila. Barolo. O Barolo, olha só, com os merengues se juntando ao nosso querido boleiro. Desculpa, eu sei que não tem capitão, mas para mim o capitão do Real Madrid é o boleiro. Com certeza. Porque ele é 10 e faixa, tem que dar 10 para ele. Tem bufada, tem bufada. Pode cair o Lu Caneta no Real Madrid, que tem que dar 10 para o boleiro e a faixa. Eu sei que o Lu é gente boa e ele cederia 10 para o boleiro. Será que eu estou tendo uma visão? Sei não. Não me põe nessa. Sei não, cara. Sei. Rala Madrid. Rala Madrid. A equipe capitaneada por boleiro. Ele que está acostumado a jogar na Europa. Ele vem junto de Douglas Ninja, o poderosíssimo. Nossa, explosivo. Ele vem junto com o nosso querido Paulinho Delta. Charles Money. Oh yeah. Juntamente com ele, o maior mamilo do Brasil, o Matheus Gonze. Juntamente com a Roberta Pinheiro, que tenta repetir a história do seu pai. Ele, Rogério Vilela. Vilela. Ele, Diego Freestyle. Ele, Adonias. É o reencontro de Adonias e Diego Freestyle. Sim, Adonias Freestyle. Desculpa? Os Freestylers. Os Freestylers, né? É isso. Tem o Promete Show, Real Madrid. Promete Show. Lucas Penteado. Temos ele, Thor. Temos ele, Boleiro. Temos ele, Barolo. Temos ele, Paulinho do Menos é Mais. E temos ele... Frajulo Simeone, o maior do YouTube. O maior jogador do YouTube. O gigante neozelandês. Já me falta voz, mas me sobra empolgação chikungunya. Puta merda. O que é isso? A pessoa que deve estar assistindo agora deve estar achando que mudou para a rede TV e está passando um culto. Todo mundo... Do jeito que eu estou falando.